Marco Polo Torino 2014 Express, modelo aí bem bonito, escala 1x32, rodas de resina, material do modelo aí fabricado em papelão Paraná, as rodas giram livremente como vocês podem ver, ônibus bem bonito, a pintura adesivo em vinil, gente vamos estar passando o verniz também para terminar ele, modelo aí personalizado, interessados é só chamar no Zap WP Minibus.